Atila, a pasta da saúde perdeu mais de 2 bilhões de reais em recursos vetados. Não tinha outra saída depois de tudo que nós estamos vivendo. Parece inacreditável um corte nessa área nesse momento. Karen, eu posso ser muito desinformado a respeito de como o governo pode gerir o orçamento dele, mas eu tenho com muito certo que a saúde vai precisar de muito dinheiro em 2021 e daqui pra frente. Quando a gente olha, por exemplo, o painel de curados do Brasil, por trás desse painel tem o painel de sequelados, que é uma parcela enorme da população que continua com problemas de saúde depois de passar pela Covid. Então, além de todo o problema da pandemia que a gente passa agora e que deve perdurar, ainda tem uma parcela grande da população que vai precisar de fisioterapia, acompanhamento, tratamento médico, exames e uma série de outras coisas pelo futuro. A gestão de pandemia que nós escolhemos é uma gestão que depende de um gasto absurdo com saúde, via particular, via convênios e outras coisas das pessoas e via gasto público com SUS e por aí vai.